Olá, irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Esse tema que estou refletindo nesse vídeo, nesse trecho, quero que todos acompanhem com atenção. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Oh Maria, oh minha mãe, eu te amo com minhas almas. Dá-me um gole e dá vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas frações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vem, Espírito Santo, vinde, derramar na mente de quem ouvir. Senhor Jesus, mata em mim essa vontade humana. E que nós possamos vencer morrendo para nós mesmos constantemente. Pois cada dia, Senhor, é um desafio, como se fosse o último dia de nossa vida. Então, vou iniciar a leitura. Em janeiro, né? E tem 4, 52, janeiro 30, 1901. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. O veneno do interesse. Então, já nesse momento, eu entendi, Jesus em mim entende, que os méritos, quando a gente se dirigir a algum líder, ou qualquer outra pessoa que está começando, sempre dizer que o mérito é de Jesus, né? Ninguém está sendo um mandão, uma mandona, a que se sente o máximo, poderosa, porque está liderando. Ninguém tem essa pretensão. Tem pessoas que se desenvolveram mais porque tiveram mais dedicação, tiveram mais doação. Mas isso não significa que a gente é um zero à esquerda, abaixo de zero, né? Nem invejar quem já adiantou. O céu não é inveja. O céu não é complicar, descomplicar. E quem descomplica é você, Jesus, vocês dois conversando. Vocês transformando esses sentimentos em virtude, né? Pela fé, não ficar na culpa, não fugir de si mesmo, né? Da sua opinião no momento. Senhor, está vindo a opinião. Manda embora, né? Vai entertendo a mente, lendo o que você já escreveu, das aulas que você já assistiu. Ou que irá assistir, né? O que tiver de dúvida, anota. Se não tiver caderno, não tiver nada, guarda no coração. Dá um jeito pra, no tempo certo, quando tiver caderno, quando tiver oportunidade de anotar, dar glórias a Deus. Se não conseguiu, também dê glória a Deus. Porque você tem nas suas mãos o celular que Jesus já providencia. Pra ouvir quantas vezes quiser, né? Você se intertendo com Jesus, né? Dependendo da situação que você está se intertendo, né? Então, o interesse que você tem que ter, não é julgar que todo interesse é mau. Tem um interesse que é santo, que é reto. Que é você realmente fugir daquilo que não convém pra Jesus. Está dentro de você. Ele não pode ficar misturado com sua vontade humana. Ele tem ciúme de nós. Ele tem um ciúme que dói, dói demais. A dor de Deus é uma dor insuportável pro ser humano aguentar. A dor da saudade daquele filho que saiu, daquele filho que não entendeu o que ele quis dizer. Através do irmão que também é imagem de Deus. Falta muita sensibilidade com Jesus. Ele não quer nada. Ele só quer a glória dele. O que ele tem por direito. E as pessoas estão botando desculpa que cismou da palavra da linda. Se alterou porque discorda disso, daquilo. Você não está atingindo ela. Você está atingindo Jesus. Mas como aquela pessoa está protegendo Jesus, né? Então, vai acontecendo o reino independente dessa pessoa se opor na sua vaidade, né? Aquela pessoa que está interpretando mal o agir de Jesus, quando ela está numa vontade humana tão diabólica, que ela não se enfrenta. Ela prefere fugir saindo do grupo. Ou fugir de si mesmo. Às vezes está até no grupo, mas ninguém sabe se é duas caras, né? Ninguém sabe. Então, quem está na comunidade tem que estar com amor. Amor aos atributos de Deus. Amor aos sonhos de Deus. O sonho de Deus tem que ser o seu. Porque nossa cabeça não sabe o que pensa. Nossos sonhos estão totalmente em desordem. Muitas vezes não é o sonho de Jesus o seu. Isso vai ferindo Jesus cada vez mais. Fazendo Jesus mais ficar muito adoecido. Precisamos curá-lo em vez de adoecê-lo, entende? É uma questão de consciência você como batizado. Então, aqui é uma reparação aos batizados que não vivem seu batismo de verdade também. É completa a divina vontade. Nada fica fora, entende? Para a gente já se desapegar, né? Obedecer a igreja, o que é a missa, né? Participar. Mas não se prender tanto, assim. Eu sou um exemplo, né? Domingo eu fui à missa e eu sei o meu lugar. Eu sei que minha avó estava precisando de mim. Eu não deixava sozinha. Foi minha eucaristia, porque na metade da missa, o padre se atrasou, ele demorou muito. E na metade da missa, eu precisava sair da igreja, porque eu já estava acima do horário para eu estar com minha avó em casa. Ela sozinha. Então, Jesus entende que a eucaristia, ela é um canal. Mas a vontade divina está acima dela. Nós somos hóstias vivas. A hóstia viva tem que se comportar como Jesus se comportaria, né? Socorrendo o doente, o enfermo, né? Como Jesus cuidou de São José, que estava muito doente. Tantas outras situações que Jesus maravilhosamente deu um banho em virtudes, né? Um banho de exemplos para nós. Que a pessoa não se banha nesse aceno de conhecimento de Jesus. Prefere se prender à criatura. Quem é a criatura? A própria pessoa. Seu cérebro, seu raciocínio, né? E tira a glória de Deus, rouba a glória de Deus também. A pessoa pode voltar, sim. Se arrependendo de verdade. Pedindo a Deus força para se arrepender. E mostrar a verdade. Jesus, onde é que eu posso voltar? Como eu posso agora agir daqui por diante, Senhor? Piedade de mim, Senhor. Sabe? Aquela humildade que Jesus se alegra. Então, o interesse é algo que dói demais em Jesus. Foi o que Judas fez, né? E muitos também. A pessoa tem que ter uma consciência de que não é alguém batendo nela, alguém bliscando ela, alguém vindo na casa dela. Que ela, sim, vai se arrepender. Jesus não violenta ninguém. Jesus vem com a palavra dele, que é vida, que é luz. Né? Se vê um castigo, infelizmente a pessoa permitiu. Então, esta manhã, o rio bendito Jesus me transportou para fora de mim mesmo, no meio de muitas pessoas de diferentes condições. Então, essa leitura aqui já resume o que eu já anteriormente estava falando. Sacerdotes, monjas, leigos. E Jesus, dando um doloroso lamento, disse. Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações. E como esponjas ficaram encharcadas deste veneno. Então, assim, eu entendo que o fiat vai acontecer na minha vida. E eu ainda senti essa dor de Jesus, né? Essa amargura. Não sinto plenamente, mas eu costumo dizer, fiat, para todo o que os meus irmãos da divina a vontade partilham de revolta, de chateação, de frustração, porque todos eles são Jesus. Então, a gente entra na comunidade desconfiando Jesus. Isso é um absurdo, né? Isso é muito perigoso, né? Desconfiar do extraordinário do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele é do jeito que ele quiser ser. Se ele utiliza de aline, né? Não existe essa coisa de hierarquia, né? Diante de Deus não tem. Então, por isso que tem muitas coisas na Bíblia. Que é muito vontade humana. Os próprios apóstolos também. Eles não viveram a divina vontade. Então, quem está lá, a divina vontade, tem que já estar ciente do que está fazendo. Que é uma nova informação de Deus para os seus filhos, para as suas criaturas, né? Tem que respeitar a Deus, né? Tem que respeitar a Deus acima do respeito para com os pais. Se for um respeito, com medo de dizer a verdade, que Jesus está acima, de que Jesus é que tem razão nisso, naquilo, sabe? Só o pai tem razão, mesmo ele errando. Mesmo ele não sabendo a divina vontade, quem vai ser cobrado mais é a gente, né? Aqui Jesus está dando exemplo para que quando chegar freiras, padres, outras situações em que o padre vai saber, você tem que ter total domínio. E que você é Jesus, mesmo sem você dizer nada para ele, mas você transpira a Jesus com sua piedade com o padre, com respeito. Não faltar a caridade com ele, que ainda quer aprender. Ou desistiu de aprender, não quer aprender, mas o respeito se mantém. Não é cortar a orelha, né? Digamos assim. E a vontade humana está neles também, infelizmente. Então, o veneno, este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes e nos leigos. Então, tem que ter muita cautela. Não já chegar condenando, porque você é da divina vontade, sabe? Ou condenar os próprios dentro do grupo, porque eles estão devagar, entender, apontar o dedo, sabe? Sem caridade, se aborrecendo, né? Então, são vícios que devemos morrer. Os vícios, as paixões, são paixões, né? Como muitos discípulos tinham paixão por Jesus, mas não o amor que Jesus ainda esperava, né? Muita coisa. Muitos santos católicos também da santidade humana. E os santos atuais também, os padres, né? Muitos têm uma paixão por não excesso de zelo também. Então, ficou aquele costume, né? Um costume que é humano. E Jesus quer que a gente conheça ele profundamente, né? Então, a pessoa nem sente que é um interesse. Interesse de, não, Jesus tem que ser defendido e acabou. Mas é um defender como? Sem a doutrina do livro do céu. Sem a doutrina que deixou Jesus pra Luísa. Ser adiante um vínseo interesse. As comodidades, o que é que eu vou cair em troca, se eu vou publicar livros, né? Então, Jesus fala da falta da verdade da alma adiante de Deus. Devemos, antes de agradar um público no YouTube, agradar a Deus. Eu posso ter mil seguidores, mas se eu não estiver de acordo com o livro do céu, né? De acordo. E olhe lá, porque Jesus, ele foi sinal de contradição, né? O verdadeiro seguidor de Cristo, muitas vezes, não é compreendido. Por quê? Não é porque Jesus quer que você não seja compreendido. É porque devemos ter caridade, ter paciência com quem ainda não conhece, com quem ainda está devagar, com quem está se opondo, com quem está ainda no processo de cair e levantar, cair e levantar. Então, Jesus não desiste de ninguém. Você não pode desistir também, mesmo dos que saem da comunidade. Sempre rezando para um dia voltar e se voltar, permanecer, né? Mas sempre dizendo a verdade para a alma ouvir, né? Então, falta a verdade para dizer em atos também. Em atos, né? Eu não vou brigar com o padre para acreditar na divina vontade, querer forçar o juízo de ninguém, né? A pessoa é livre, mas se surgir oportunidade, falar, né? Então, continuando. Ante este veneno como frágil vidro, caem feitos pedaços. Então, a pessoa só tem a cair, só tem a perder. Oportunidades que as luzes vão chegando. E as luzes estão vindo devagar. Aliás, a pessoa vai devagar, em vez de se lançar de vez, né? É mais fácil se lançar em adorar uma pessoa, adorar um padre, adorar uma freira. Porque tem muitos seguidores no YouTube. Adorar alguém do YouTube que é legal, né? Que satisfei seus sentidos, sua vaidade, enfim. Tudo que é humano, então. Então, enquanto dizia isto, chorava amargamente, porque Jesus sente saudade da alma, que não tem intimidade com ele, que não quer dizer para ele as coisas, que não quer fazer com que ele vá junto, até comprar uma bala ali na esquina, né? Agora, quem pode dizer o rasgo de minha alma ao ver chorar a meu amorosíssimo Jesus? Então, com que cara a Luísa não ficou ao ver Jesus, né? Com muitos sentimentos humanos da divindade dele? Um santo, né? Um santo, né? Que vendo a Luísa também que não se autoconhecia plenamente para satisfazê-lo. E quantos não se autoconhecem para entender o porquê que não chegaram a entender Jesus, né? Mas se autoconhecer, não com psicologias, né? Não com total, como é que eu posso dizer, diálogo, né? De tentar pedir a Nossa Senhora ajuda. Nossa Senhora me ajude. Eu ainda ludo para ouvir Jesus, mas é com minhas forças. Não com as forças divinas, né? De uma graça extraordinária, que não é algo, como é que eu posso explicar, de visões, de coisas sobrenaturais. Não é. Nós vamos não parar, nós vamos prosseguir. Teve uma pessoa que falou assim, você está no grupo que você gosta da Aline, né? Aí isso doeu tanto no coração de Jesus. Jesus está se utilizando do canal que somos nós. Essa pessoa não entendeu nada. Eu usei o silêncio, porque não adianta. Essa pessoa já foi do grupo, ela já conheceu, entendeu? E tudo é reparação a Jesus, né? E se suportar a vontade humana do outro, que não corresponde. Por isso que não é... Enfim, tem a questão da pessoa também ter a opinião. Ah, deveria ter um canal de TV da Divina Vontade. Ah, deveria ter coisas criativas, novelas da Divina Vontade, né? Filmes, alguma coisa, uma viagem, para ali fazer um retiro. Se a vontade divina não pediu até agora, você tem que agradecer e saber que tudo Deus é que sabe. Ele quer nos trabalhar de dentro para fora. Não é uma coisa assim, que é material. Por quê? Porque você vai colocar isso como ídolo, no lugar de Jesus purinho. Santo, três vezes santo, pelo que ele é. Você tem que dar o gosto, dar gosto a Jesus. Seu gosto tem que ser o gosto de Jesus, né? Isso é uma decodificação também, né? O que não é fácil, mas você não pode deixar de agradecer a Deus, até pelo menos a intenção para começar e não parar na intenção. Pedir a Deus, Senhor, que eu prossiga na intenção. E não ser ingrata com Deus, não ser egoísta, porque é um ser humano falho, cheio de defeitos, como eu também sou, que está divulgando no YouTube a Divina Vontade, nas aulas de duas horas, três horas. E fora outras coisas, né? Meditar a paixão, né? Na sua tentação, referente a essas coisas de, não, Jesus devia ser assim, ou então, a pessoa deveria ter uma oratória melhor. Isso tudo são tentações, testes, para ver se você está querendo Jesus do jeito que ele se apresenta, ou do meu jeito, né? Então, isso tudo deixa Jesus amargurado. Então, Luísa, não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse, disparates. Meu amado, ah, não chores. Se os outros não te amam, olha só, a gente faz como a Luísa. Então, permanece chorando com Jesus, ou enxugando as lágrimas de Jesus, porque eu sou difícil de chorar. Eu sou mais de botar Jesus para se acalmar comigo, assim, sabe? Ele fica feliz de me ver sem chorar. É o que ele quer, né? Então, a gente só desfia-te, porque o fia-te vai acontecendo, né? A cada um é um Jesus, né? Mas deixar Jesus chorar é muito importante. Se os outros não te amam, te ofendem, tem olhos cegos pelo veneno do interesse, já que Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele desabafa, né? De modo que por ele ficam todos embebidos. Estou eu, que te amo, te louvo e olho como imundícia tudo que é terrena. Tudo, tudo, tudo. Então, você não pode mais ser terrena. Você pode participar da vida social, porque você está com a família, você tem pessoas que você convive. Você tem que interagir, mas sabendo que você não é desse mundo, né? E não saiu mais que a ti, por isso deveria ficar contente com o meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrame em mim tuas amarguras, que eu estarei mais contente antes que te vejo chorar. Ao ouvir-me, deixou de chorar. Então, Jesus, no caso da Luísa, ele chorava. Hoje ele descansa em nós. Ele deixa de chorar assim que damos o sim. Ele só chora quando a gente é teimoso. Fica na mutabilidade, né? E outros argumentos que a gente acha que é o certo, que nossa cabeça não sabe o que pensa. Derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz. E depois acrescentou minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão. São tantas torres de fortaleza nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, apoia-se na lama. A lama é o quê? O mundano, o carnal, a sensualidade, né? Aquilo que é odioso aos olhos de Deus, né? Se Jesus já fez a parte dele, por que a gente vai ficar relaxado, né? É a honra e a glória que Jesus quer, que nós damos agora. E é conduzido para o caminho da perdição. Então, nós reparamos pelas almas que se perderam também. Então, Jesus desapareceu. Então, é uma responsabilidade. Jesus desaparece aqui para a gente permanecer desejando ele. E ao mesmo tempo, ele também desaparece quando a pessoa, por culpa dela, volta à vontade humana. Em primeiro lugar. E eu encontrei-me em mim mesma. Porque Jesus ainda está trabalhando na Luísa. Mas chegará um ponto que ela vai ser totalmente Jesus. E ele não vai precisar mais desaparecer. Ele vai ser permanente. Então, conosco, pode ser que ele desapareça, mas ele permanece. E se ele desaparece, às vezes, é a justiça que pede. É o agir dele e Luísa continua sempre à disposição. Divina vontade reina na minha vontade.